Fala, meus bebês. Bom dia. Hoje saiu um dado muito importante com relação ao payroll nos Estados Unidos. A gente viu a geração de emprego vir acima do esperado e o desemprego vir abaixo do esperado. Com isso, os mercados corrigiram, caíram. Por quê? Vamos entender. Quando a gente está numa política de aumento de juros para controle da inflação, é esperado como colateral que o desemprego aumente, porque você aumenta os juros. Quando você aumenta os juros, você desestimula as empresas a criarem novos projetos, se torna mais difícil porque o dinheiro se torna mais caro. Consequentemente, as empresas criam menos projetos, contratam menos gente e isso aumenta a taxa de desemprego. E por mais que o FED aumente os juros até então, ainda não surtiu o efeito esperado na economia. Por mais que seja ruim aumentar o desemprego, aspas ainda, é o dado necessário para que a inflação comece a ser controlada. Então, é uma faca de dois gumes aí, mas é o necessário para esse momento no mundo, inclusive dos Estados Unidos, mas isso reflete o mundo inteiro. A gente tem uma Europa também numa situação preocupante com relação à inflação e estamos vendo também o aumento de juros da Europa. Quando isso vem, isso vem melhor do que o esperado, isso quer dizer que o FED vai continuar subindo os juros para ter um impacto maior na economia. Ou seja, na próxima reunião do FED, já está precificado um aumento de 0,75% nos juros dos Estados Unidos. Quando isso acontece, os ativos de renda variável, ações e cripto caem. Existe a tese que cripto é um seguro contra as crises, sendo que isso não é verdade. É verdade no longo prazo, mas no curto prazo, a correlação de cripto com o mercado tradicional é de 90%. Isso quer dizer que se tem mil dias, em 900 dias, cripto vai andar junto com S&P 500, junto com NARC. Em 100 dias não vai andar. E nesses 100 dias que cripto não anda, eles geram um alfa, eles geram um retorno maior do que o esperado. Então, só para vocês entenderem, no curto prazo, a gente ainda continua nessa tensão política, macroeconômica, tensão grande russa, que pode prejudicar ainda mais o funcionário macro. Quando isso se resolver, quando a inflação for controlada, a gente vai ver uma alta dos mercados. E entenda que com todo esse tempo de preocupação, aquela frase, são nas crises que se faz muito dinheiro. Então, é o momento de você plantar. Você não vai colher agora. Você vai plantar, aportar, comprar bons ativos, montar sua carteira de hold e aprender a operar o que vai te dar dinheiro no curto prazo. Porque agora, uma tendência grande de alta, seria muito imprevisível. Não sei quando vai ser. Talvez ano que vem, talvez 2024, talvez 2025. Não se sabe. Quanto mais demorar, vai ser melhor. Porque quanto mais demorar, você vai fazer mais aportes mensais e vai aumentar o seu tamanho de investimento naquele mercado. Entenda tudo esse momento como uma grande oportunidade. Em 2023, a gente está num funcionário de recessão econômica. Isso quer dizer que vai ser um ano difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas vão perder emprego. E, cara, se você está vendo esse vídeo, está conseguindo guardar dinheiro, está conseguindo aportar mensalmente, diria que você está no 1% da população global. Assim como eu estou, graças a Deus. Mas a gente tem que ser grato pelo que a gente tem e entender esse momento como um momento de oportunidades. Dado esse cenário mapa, que nos dá uma visão de longo prazo, vamos olhar para o curto prazo para ver o que nós temos de gráfico, de oportunidade. Vou mostrar para vocês como está o cenário aqui de alguns projetos, algumas criptomoedas. De cara, a gente está numa posição de ENS, ENS rompeu uma bandeira de alto. Essa bandeira de alto ocorre após o movimento autista. A gente tem esse canalzinho aqui, que é equivalente ao canal de baixo, mas existe essa pernada aqui, que faz essa bandeira. Então, se a gente for projetar esse movimento, basicamente, seria um movimento em direção aos R$19,50. Baseado na projeção do mastro desse movimento, que foi essa pernada aqui. Então, para mim, ENS, se o Bitcoin não derreter muito, inclusive, nesse momento o Bitcoin está caindo. E cadê a ENS? Está aqui para contrapor. E ENS está subindo, comprovando, essa é uma das moedas mais fortes do momento no mercado. Beleza? Então, ENS segue para mim sendo a melhor posição do momento. Ripple também conseguiu segurar e está continuando o movimento autista. Ela me estopou na entrada. Podemos estar fazendo também uma bandeira de baixo aqui. Ainda não muito claro, mas pode sim estar fazendo uma bandeira de alta, no caso. Igual àquela bandeira de ENS, onde o preço vem oscilando aqui e tende a performar positivamente após uma onda de alta, que seria o mastro. Beleza? Então, os níveis de Ripple que estão me atentando seria até 0,57. Seria um bom alvo para realizar o lucro. Eu acabei ficando de fora. Então, o momento não está muito propício. Estou com a posição em ENS. Estou meio tranquilo. Linda, que a gente tinha destacado aqui nas últimas análises. Ela fez um triângulo ascendente, que era esse triângulozinho aqui, nessa região aqui. Ele perdeu a LTA. Ele fez o reteste. Ele foi rejeitado. E nessa rejeição, por exemplo, poderia ser um ponto de short ou no topo desse movimento. Reparem também quantas vezes a ENS toca aqui nesse topo anterior. Uma, duas, três, estrela cadente, estrela cadente e aqui vem o engolfo de baixo. Então, reparem como que o Price Action ajuda você a definir uma boa zona de atuação. Eu já fechei minha posição de venda no lucro. Talvez, se lina recuar para a zona de consolidação, com esse retângulo aqui, em 8,50, 8,60, 8,70, seja uma boa hora para reentrar no ativo. Eu não reentraria agora. A gente avisou sobre HNT, que foi desde o estado da Binds e desde então cai em queda livre. Isso se dá ao aumento de gente vendendo. Quando se tira de circulação de uma corretora, as pessoas têm que se livrar das suas posições para ir para outros ativos, enfim. E isso causou essa queda da HNT e a gente conseguiu botar lucro no bolso. Binance Coin. A gente viu um recente hack na Binance Coin que roubaram uns milhões de dólares, 110 mais ou menos, e isso causou uma forte venda do ativo, só que ele não despencou. Por que esse hack de uma crossbridge da BSC não derrubou ativo? Bom, primeiramente era uma crossbridge e segundo era que existe algo chamado de market making, onde você prover liquidez para o mercado. Então o CZ, que é o dono da Binance, provavelmente ele aumentou a sua verba de market making, de ficar dando liquidez para ativo, para evitar que ele entre em crash. Lembrando que se BNB é entre crash, é um crash para o mercado no geral, que está associado à maior corretora do mercado cripto. Então esse movimento do CZ de fornecer liquidez é bem importante para a saúde, tanto da Binance, tanto do mercado cripto, que é bem forte. A Binance é uma das maiores. Então ele evitou uma volatilidade acima da média. Graficamente não tem mais nenhuma posição para BNB. Cake. Cake pode estar dentro desse triângulozinho aqui, né? Deixa eu ver o que é melhor. Pode estar dentro dessa região aqui. Nesse momento não tem nada de posição. Talvez se afunilar até o meio de outubro possa vir a ser um trade interessante. Como que não tinha nada, coach a gente já fechou posição, avisei também. Lindo o trade que a gente fez. A gente fez muitos bons trades no VIP, mesmo no mercado está com poucas oportunidades. E é por isso que eu gosto de salientar para vocês aqui. O conhecimento, né? Ele te dá a chance de você lucrar onde não tem tantas oportunidades. GMT está em uma zona até interessante. Deixa eu ver aqui no gráfico dele, numa corretora mais histórica. Olha, está em uma zona aqui 0.56. Não, tem 0.31. Não tem nada em GMT agora. Deixa eu ver 4 horas. Abaixo das médias. Nada em GMT agora. YDX, uma excelente corretora descentralizada. Está para um valor ridiculamente barato. Pode ser um excelente hold aí, tá, galera? Impressiona aí esses preços aí das criptos. E para mim, a YDX, YDX, pode romper o topo anterior. Ó, 2 mil por cento caso volte o topo anterior. Está no excelente ponto de compra para hold. Não tem trade nesse momento. Tá, FTX. Como está os fãs tokens? Fãs tokens segue. CHZ segue lateralizada. Uma das minhas teses é que o nicho de fã tokens vai ter uma performance muito positiva na Copa do Mundo. Então, estou de olho nesse nicho até as Copas, né? Praticamente. Até a Copa, praticamente. E mais, acho que é isso. Não temos grandes novidades. Fechei a maioria das minhas posições. Tem posição ainda forte em CHZ e forte em NS, mas são trades, né? CHZ é mais um hold até a Copa. Beleza? Acho que é isso, galera. Bom fim de semana todo de vocês. A gente utiliza os trades na corretora Bybit, que é uma corretora de Singapura. Ela não é uma corretora do Brasil. Isso permite que você faça os futures, né? Se você ainda está na Binance, a Binance veio para o Brasil, está abrindo o escritório em São Paulo e Rio de Janeiro. Se você operar futuros pela Binance, você vai cair no compliance deles, vão travar a sua conta, igual já você tem um dezenas de clientes nossos, que vão pedir imposto de renda, uma porrada de burocracia. Para você operar na Bybit, aqui embaixo tem um link com 20% de desconto nas taxas. Então, na descrição do vídeo, você vai ver esse link. Cria aí, opera junto com a gente. Se você quiser ter acesso a esses trades que a gente falou, falei, fiz o trade de NS, o Ripple, Lina, dê o dinheiro no bolso para que ela seja estada, a galera. Agora, entre no grupo VIP, o link também vai estar aqui embaixo. Beleza? Tamo junto, até o mercado todo dia. Um grande abraço.